Falando ainda, gente, em criminalidade, em segurança pública, eu conversei com o presidente da Associação de Moradores do bairro Paranapungá, o Celso José de Souza, né, o Celso do Paranapungá, como é conhecido, porque, gente, a Associação de Moradores do bairro Paranapungá enviou um ofício para o 2º Batalhão da Polícia Militar solicitando providências diante do índice de criminalidade no bairro e em toda a região do Paranapungá. Vamos acompanhar a entrevista com o Celso. Olha, Ana, a situação do bairro Paranapungá, ela está entrando num fator desesperador, tanto pelos moradores, de tanto assalto, roubos que vêm acontecendo na região e o tanto de pessoas que são dependentes de químicos que também estão na rua. A gente sabe que é uma questão de saúde pública e outros fatores, mas se nós da sociedade não unir força nesse momento, vai ficar incontrolável a situação de segurança na região. Bom, e inclusive as praças, né, vocês têm tido uma preocupação muito grande, por exemplo, aqui no Jardim Glória, a praça aqui está tomada por usuários, pessoas em situação de rua. Aqui chega no período noturno, até para a gente vir com as nossas famílias está complicada. Aqui no sábado tem a escolinha de futebol do pessoal do time do La Quebrada que tenta fazer um trabalho, mas aí chega no dia de sexto e sábado, todos os... está cheio de caco de vidro quebrada ali, roupas jogadas em cima de lugar, pessoas que fazem seus relacionamentos sexual à noite e está, assim, numa situação difícil. E nas quintas e sextas tem o pessoal da capoeira que tenta também fazer um trabalho de conscientização ali com o Jefferson, para que as crianças tenham essa oportunidade. E da forma que está, é muito difícil conviver as crianças juntamente com a situação dessa. Bom, e aqui também a gente vê já, né, a praça, a rede, tudo destruída, lixo, inclusive aqui no local, e já está complicado para a vizinhança aqui em torno dessa praça, né? Não, está... eu falo assim, eles estão ilhados. A gente, assim, as pessoas se tornaram refém de uma situação que a gente sabe que é um processo migratório. Eles vão migrando, conforme a polícia vai fazendo um trabalho, eles saem lá da rodoviária, vêm para cá, daqui vai para outro lugar. Eu acho que tinha que envolver mais o poder público, pessoas ali interessadas verdadeiramente em dar uma solução para essa questão de saúde pública dos usuários de droga e tentar acabar com essa cadeia produtiva da droga. Orientando sempre os moradores a não comprar nada roubado. Se você for dono de restaurante na região, não dê marmitex para as pessoas, porque eles vendem os marmitex em troco de droga. Coloca em vasilhas de sorvete, vazias simples, para não ter valor comercial. A comida que eles ganharem para não fomentar ainda mais a questão dos usuários de droga na região. Celso, você inclusive fez um ofício para o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar solicitando ajuda à providência. Sim, a gente encaminhou esse ofício. A gente também orientou todas as nossas redes de informações, de grupo de WhatsApp, todinho para poder fazerem as suas denúncias via o WhatsApp do Copom, para que a gente munisse a Polícia Militar de informações, para que seja feito um trabalho amplo. Lembrando que aqui na nossa região a gente tem a Delegacia da Regional da Polícia Civil, tem todo o poder policial e a gente está iliado nessa situação. A gente conta com o apoio de todos. Está tendo muitos crimes de furtos, roubos aqui também, Celso? Sim, teve até assalto a mão armada aqui numa padaria aqui na região, mas tomar celular e sair correndo, isso aí está sendo corriqueiro. Então, assim, essa orientação é importante para todos tomar cuidado com os seus bens e denunciar. E denunciar e a gente tentar somar força, porque isso está ficando grave. A gente está chegando agora já num final de ano, que a tendência do comércio é aumentar o movimento, de ter toda uma problemática no comércio da região. Infelizmente, já assalto a mão armada aqui na rua Antônio Estevão Leal já está ocorrendo e a gente está fortalecendo aí junto com os moradores e os comerciantes locais. A polícia tem passado por aqui? Celso passa, faz rondas? Sim, eles fazem o trabalho, mas só que a gente sabe que o efetivo da Polícia Militar é bem reduzido. Mas eu acho que precisava de fazer uma força-tarefa muito mais ampla. Precisava de ter uma resposta muito mais ampla. Eu tenho parentes que são da Polícia Militar e isso faz um trabalho excepcional. Agora, buscar novos policiais e ter novas forças é uma sugestão até que a gente se sugeriu para o próximo prefeito para ter uma guarda municipal, principalmente para cuidar dos entornos das escolas e coisas que possam melhorar a saúde. E a gente ter verdadeiramente um conselho de segurança que se preocupa com as atividades nos bairros também, que isso vai ajudar bastante. Então, assim, a gente acredita muito na Polícia Militar. Por isso a gente encaminhamos o ofício. Sabemos que a demanda está altíssima, só a gente acompanhar os noticiários não está fácil para os policiais. Mas a gente conta principalmente com a comunidade e a Polícia Militar local. Você acredita que essas câmaras que foram instaladas na cidade podem ajudar, contribuir? Você sabe que já estava funcionando? Eu acredito que sim. Não sei se elas estão funcionando. Eu vi uma instalada ali na Praça do Jardim das Acácias. Estive lá ontem, porque teve um problema dos jovens ir lá na caixa de energia e ficar ligando e desligando a energia da praça. Aí os moradores me conhecem, fui lá para ver como é que está a situação e vi uma câmera lá. O legal das câmeras, se alguém ver alguma situação anormal, a gente não sabe quem procurar. Se alguém está monitorando essas câmeras para orientar para alguma viatura e ir lá ver a aglomeração de jovens que estão ali usando entorpecente ou coisa nesse sentido, a gente não sabe qual é a logística disso. Lembrando que agora na Praça do Nova Americana vai ser inaugurada uma praça enorme. Como vai ficar aquela praça se a gente não tivesse cuidado ali com os moradores do entorno? Um trabalho em parceria com a Polícia Militar. Essa é a nossa preocupação na região, de migrar os usuários daqui para lá agora também.